Alexandre Appel esteve na Samarino Fiat em Porto Alegre para conhecer o Fiat Novo Uno 2015 com sistema Start-Stop e câmbio Dual Logic Plus. O salto tecnológico é a principal aposta para o novo modelo. Nesse momento estamos saindo aqui da Samarino Fiat, na Cristiano Fischer com o engenheiro Mário Guglielmo que vai nos demonstrar, preste atenção telespectador, o novo Uno tecnológico. É isso mesmo? Olá, tudo bom? Acho que agora a gente vai ter uma demonstração muito clara daquilo que o Uno sempre representou para os carros no Brasil, uma evolução. Desde que foi lançado no Brasil, o Uno sempre se caracterizou por ser parte de um processo evolutivo muito forte. Esse novo Uno traz, a partir dos modelos 2015, uma série de inovações extremamente interessantes que agregam confiabilidade, conforto, segurança e economia. Inovação. O telespectador está vendo, não tem alavanca de mudança nem automático nem manual. Pois é, olha só que interessante. A primeira coisa que eu fiz quando a gente sentou aqui foi levar a mão instintivamente até a alavanca. Ela não existe mais. Nesse carro ela não existe mais. Eu tenho botões onde eu seleciono o que eu quero fazer e a partir daí é tudo com ele. Vamos dar uma volta? Vamos lá. Vamos começar então colocando em D, que é de drive. Ele vai automaticamente selecionar as marchas que são mais adequadas para cada situação que a gente vai passar. Que maravilha. O painel todo novo, bonito. Um visor grande aqui, mais um painel, mais uma característica toda digitalizada. Muitas teclas manuais. Difícil da gente aprender isso, engenheiro? É muito intuitivo. É como os telefones inteligentes, celulares, ao natural a gente vai aprendendo como mexer. Porque é tudo muito intuitivo. Vamos lá que agora o trânsito está para nós aqui. Como tu falou, todos os comandos estão centralizados. Não existe mais tirar a mão do volante para praticamente mais nada. Todos os comandos estão centralizados no volante. Então eu posso trocar as marchas no volante, eu posso atender o telefone no viva voz no volante, eu posso configurar o que eu quero ver no painel no volante. Eu faço tudo, como num carro de Fórmula 1, faço tudo sem tirar mais as mãos do volante. É um carro de Fórmula 1? Eu não diria tanto, mas... É o conceito. É o conceito é o mesmo. Agora, por que o engenheiro saiu em primeira e ele não trocou automaticamente para a segunda? Porque ainda foi um espaço muito curto, né? Eu estou no modo esporte, então ele vai trocar só quando as marchas estiverem mais... A rotação do motor estiver mais elevada. Já trocou para a segunda? Já trocou para a segunda. O ser humano é muito... Reage negativamente quanto a novidades. Eu lhe faço de novo a pergunta, que me gera uma certa insegurança. Com certeza, eu adquiri num veículo desse, em pouco tempo eu sei utilizá-lo em toda a sua potencialidade? Olha, eu vou te contar um segredo, que fica só entre nós aqui. Esta é a primeira vez que eu estou dirigindo este veículo aqui, o novo Uno. E eu estou achando ótimo. Eu não quero outra coisa da vida. Já me adaptei completamente em três ou quatro minutos às características positivas que ele tem. E provavelmente tem muitas outras que eu ainda não descobri. Mas por que isso? Porque ele é muito intuitivo. Ele te deixa muito à vontade para te aprender a usá-lo. É como esses produtos mais novos que existem no mercado, que nem manual tem. Por que não tem manual? Porque tu aprende ao natural como usá-lo. E eu estou encantado com o veículo. Eu não sei o que te parece, mas para mim foi muito agradável a sensação de estar dirigindo o carro com essas modificações. Eu estou realmente também surpreendido positivamente. Primeiro que nos causa um impacto muito grande. Onde não tem a alavanca de mudanças automáticas. Se põe em drive, se põe em ré, se põe no S para fazer ultrapassagem. Ele é totalmente com botões. Outra coisa, segurança. Eu estou vendo que tem airbag. Ele tem airbag frontal e lateral? Este carro, em particular, ele só tem aquilo que a lei obriga. Airbags duplos, do passageiro e do motorista. E o sistema de ABS com EBD e freada de emergência. Se eu pisar com... Só para o pessoal entender o que é a questão de freada de emergência. Se eu pisar com força no pedal do freio, duas coisas vão acontecer. Ele vai, automaticamente, através do sistema eletrônico, aplicar mais força ainda para os freios. E as luzes de freio traseiras vão começar a piscar. Para avisar quem está atrás que eu estou fazendo uma freada de emergência. A pegada do volante é excelente. É macia, ela é super macia, não é aquele plástico duro. O Gaúcho gosta de rebuzina, é aqui? A rebuzina é aí. Outra coisa interessante, não sei se você te deu conta. E estes botões aqui, o que é? Estes botões aqui são das diversas funções que o carro tem. Neste lado aqui, nós temos acesso às configurações do painel e ao viva-voz do telefone. Ah, o telefone tem viva-voz? Tem viva-voz. Bluetooth. Exatamente, com Bluetooth. E deste lado aqui, nós temos as opções do rádio. Ou seja, eu posso trocar de faixa, aumentar ou baixar o volume, através destas opções aqui. E tem mais coisas por trás aqui, que são as alavancas de câmbio. Pois é, eu estou vendo que tem duas borboletas aqui. O que é isso aqui, Germo? Essa do lado direito é para subir as marchas. Acabei de passar para a terceira e aparece ali no painel. Botei quarta agora. E a do lado esquerdo, eu reduzo as marchas, a terceira e segunda. E tu pode ver que este novo câmbio automatizado, ele é muito suave. Ele não tem... É claro que as coisas vão evoluindo. Ele não tem mais aqueles trancos que a gente tinha nos primeiros câmbios automatizados. Ele é extremamente suave. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, porque para mim, me chamou a atenção de cara quando a gente começou a andar nesse carro. Nós estamos falando do Uno, que é um carro de entrada. Um carro de preço bastante acessível. Olha o silêncio e o requinte do interior, Apel. Nós estamos conversando com o ar-condicionado ligado, trafegando em ruas que não tem, em geral, o melhor dos calçamentos. E o carro é absolutamente silencioso. Absolutamente silencioso. Vamos falar de economia. Nós, infelizmente, deu para trás o nosso programa do álcool, nosso combustível brasileiro. Estamos usando hoje gasolina. Hoje se tem gasolinas muito qualificadas, gasolinas diferenciadas, com alta octanagem. O consumo de um veículo desse, ele está na média de um carro pequeno ou ele é melhor? Esse carro aqui, se não me engano, ele tem classificação de economia B. Ou seja, eu devo ficar dirigindo normalmente por volta de 9 ou 10 km por litro na cidade e alguma coisa em torno de 15 km por litro na estrada. 15 km por litro na estrada. Nós estamos parados. Eu não sei que rua é essa aqui, Germano. Essa aqui é a Bento Gonçalves. A Bento Gonçalves. Nós estamos parados. Vamos entrar na Bento Gonçalves à direita. Ele está pisando no freio. No freio. O carro não tem embreagem. Evidentemente, é freio e acelerador. E tudo está aqui, mas não precisa mexer em nada. Não precisa tocar em nada. Agora, quando a gente arrancar, tu vai ter a oportunidade de ver se eu não fizer nenhuma bobagem. Nós vamos arrancar de uma maneira muito suave e sem problema nenhum. E o rádio é aqui. O rádio é aí. O rádio tem a possibilidade de a gente ter um multimídia, inclusive com câmera de ré, como acessório. Porque ele já tem o recorte, arrancamos sem problema nenhum e sem embreagem. Arrancamos muito, muito bem. Olha, extremamente suave. É, muito tranquilo. Agora deu o toque da Fórmula 1. Agora eu ouvi um barulhinho, aquele ronquinho que a gente gosta muito. Exatamente. Esse carro tem um escapamento muito interessante. Depois a gente pode mostrar por fora. O escapamento é único, central. Não é do lado esquerdo nem do direito. É no centro do carro. Pois eu vi isso. Parece aqueles mini Cooper. Isso, isso. Acho que a inspiração deve ser sido por esse lado. Agora me diga uma coisa. É uma valorização do carro pequeno. O que está acontecendo? Por que as montadoras, especialmente a Fiat, que é uma das menos reclamadas pelos consumidores, enfim, acho que a tecnologia, acho que tudo que é usado na Fórmula 1, testado, vem e acaba vindo para os carros. Por que essa valorização do carro pequeno, um carro sofisticado como esse, com preço bom? Acho que a gente está, graças a Deus, vivendo uma tendência de mercado que tem diversos fatores que influenciam, mas o mais importante não são os fatores, são os efeitos. A gente está tendo uma evolução considerável nos últimos, nessa virada de ano modelo para 2015, nos carros em todas as montadoras. E a Fiat, como sempre, protagonizou uma vanguarda em termos de sofisticação e de inovação, ela não ia ficar de fora. Todos os carros estão ficando mais sofisticados. Então todos os carros agora já tem airbag e ABS que deveriam sempre ter tido. Mas junto com isso eles estão tendo outras facilidades e outros confortos que a gente só via antes em carros muito mais caros. E requintes de acabamento que a gente só via em carros mais caros. Essa é uma tendência do mercado, graças a Deus, que o consumidor está exigindo isso e as montadoras estão respondendo e até se antecipando a isso, como no caso da Fiat, com o sistema de start-stop que nesse carro aqui não tem, mas é uma das possibilidades de se ter no novo Uno, é o sistema de start-stop. Que é, parou no sinal fechado ou no engarrafamento, o motor desliga automaticamente. E ele liga como de novo? Toda vez que, nesse carro aqui não tem essa opção porque esse carro tem o câmbio automatizado. E o start-stop, no caso desse que está sendo lançado pela Fiat, ele está vinculado ao pedal da embreagem. O motor vai ligar novamente quando a gente pisa na embreagem. Cuidado o buraco, engenheiro, Mário. Deixa comigo. Essa rua está boa. Taca-lhe pau nesse carrinho agora para a gente ver, gênero. Vamos lá, então vamos baixar uma marcha e vamos puxar para um carro. Uau! Para um carro, a limite de velocidade decidida. Ele já está me reclamando aqui que eu estou acima do permitido na via. Então vamos nos comportar como cidadãos que respeitam as leis e vamos parar com essa brincadeira. Olha, eu estou impressionado. A segurança do veículo, segurança, a firmeza, o silêncio, a sofisticação do interior. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. Principalmente quem hoje busca qualidade de vida, mora um pouco afastado da cidade, como eu, me fui para a zona leste. A gente dirige mais tempo. É importante estar num carro que te dê conforto, tranquilidade, que o ar-condicionado funcione bem, que tenha um rádio bom. Quer dizer, o conforto é fundamental. É, olha só, nós estamos falando aqui de um carro de entrada. Apesar de ser um pouco mais caro do que o carro básico, mas não muito mais caro, ele é um carro de entrada. Ele é um carro pequeno. E tu te sente aqui dentro absolutamente como num carro que até pouco tempo tu só conseguiria se tu comprasse um importado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Engenheiro Mário, vamos entrar pelo portão dos serviços da Samarim, que é uma coisa importante que o telespectador vê. Ali já existe a recepção, você é atendido rapidamente. Até porque nosso mágico das imagens aqui, o Tiago Castro Silva, vai tirar as câmeras daqui de dentro. Então vamos entrar pelo portão de serviço. Entra, nós pegamos, passamos, estamos agora na... Essa rua como é que chama aqui, essa aqui? Monsenhor... Aqui estamos chegando na assistência técnica, está aqui a placa bem grande, peças e acessórios. Já estamos entrando aqui. Já que a gente está entrando na assistência técnica, deixa eu alertar sobre uma outra característica desse veículo aqui, que é espetacular. Ele é o primeiro veículo totalmente feito no Brasil da Fiat, que incorpora um novo sistema de rede eletrônica e de diagnóstico. O que significa? Que ficou muito mais fácil e rápido a gente fazer a parte mais difícil da manutenção, que é o diagnóstico. O simples fato de eu plugá-lo no nosso sistema de diagnóstico, hoje, neste veículo, já me dá muito mais opções de descobrir um eventual problema que ele tenha, sem ter que intervir no veículo. Entendi. Isso é muito bom, porque baixa os custos de manutenção e, mais importante, agiliza tremendamente o diagnóstico. Agilizando o diagnóstico, eu fico menos tempo com o meu carro parado. E esta é uma inovação invisível desse veículo, que eu considero, particularmente, uma das mais importantes. É verdade. Toda vez que você puder ter problemas diagnosticados com rapidez, representa correção nesses problemas com velocidade, não despendendo muito tempo da pessoa, trazer carro, levar carro, ficar sem carro, que é uma coisa muito complicada. Engenheiro Mário, parabéns. Muito importante que a gente veja que as indústrias nacionais, a Fiat aqui no caso, evolui dessa forma para atender melhor cada vez o seu cliente. Está lá o painel todo digitalizado. Temperatura do líquido do radiador. Exatamente. Eu escolho o que eu quero ver na tela. Inclusive, em que ponto da tela eu quero que apareçam as informações. Se é velocímetro, se é informações do veículo, se tem alguma mensagem. O próprio áudio eu posso, agora está desligado, mas eu posso controlá-lo a partir daqui. Deixa eu só ver uma tripe. Aqui eu tenho todas as informações de quantos quilômetros a gente andou, qual foi a média em quilômetros por litro que a gente fez, qual foi a média em velocidade que a gente fez, há quanto tempo o motor está ligado. Inclusive, eu posso ver... Quantas horas esse motor já trabalhou? Quatro horas. Quatro horas. Um carro zero. Um carro zero. Um carro zero. A temperatura externa, 30 graus centígrados, bem diferente da que está aqui dentro. Aqui dentro está maravilhoso. Um econômetro que é um auxílio para te avisar se você está pisando muito ou pisando pouco, ele te avisa se a forma que está dirigindo está correta ou não, para fins de economia. E outros detalhes de acabamento, como esses consoles superiores aqui com espelhos para você controlar o pessoal que está atrás. Criança, principalmente cachorro. Principalmente. É um porta-objetos aqui, você pode botar os seus óculos, todo acolchoado para não fazer barulho. É um carro... Eu acho que esse carro aqui representa um marco muito interessante, porque é um carro pequeno, é um carro extremamente econômico, mas que não por causa disso ele deixa de ser extremamente confortável, ter um rendimento, um desempenho muito bom e ter um requinte que não é comum se ver em carros desse porte. Acho que esse é o grande sacada desse carro. Muito bem. Externos também comprovam isso, a gente vai poder demonstrar agora em seguida. Muito bem. Vamos descer agora. Imagens de Tiago Silva. Vamos engatar ré. O que acontece com o espelho? A gente aperta no botão ré aqui e o espelho retrovisor se adapta para se o carro se movendo para trás. Ele fecha mais o ângulo de visão e aponta para o chão para que a gente não encoste nas rodas, no cordão da calçada. Ou não passe da faixa amarela do estacionamento em shopping. Também. Ou não passe da faixa amarela para ficar dentro da faixa regulamentar. Agora põe em posição de arrancada. Vamos lá de novo então. Eu vou botar em drive e o espelho retorna à posição normal para quem está dirigindo. Novo uno tecnológico. É isso aí. O que acontece com o espelho? O que acontece com o espelho?